E olha só que oportunidade, a Embaixada do Reino Unido no Brasil está com inscrições abertas para selecionar uma mulher que vai aprender e vivenciar as rotinas de uma embaixadora. O objetivo da ação é promover a participação de mulheres nas principais agendas diplomáticas internacionais, incentivando jovens brasileiras a se tornarem líderes e agentes de mudança. Para participar da primeira edição desse concurso cultural, é preciso seguir alguns passos. O pré-requisito é gravar um vídeo de um minuto e meio contando o porquê você gostaria de se tornar embaixadora por um dia. E o público-alvo são jovens brasileiras entre 15 e 29 anos. Na verdade, é uma prioridade do governo britânico promover políticas e projetos ao redor do mundo para empoderar meninas e mulheres e também outros espaços importantes e posições de liderança. Candidatas de todas as regiões do país vão poder participar do concurso. As despesas com hospedagem e viagem vão ser custeadas pela Embaixada. Se for menor de idade, um acompanhante vai junto. A jovem selecionada vai ter a oportunidade de escolher viajar entre o dia 7 e 11 de novembro e, durante um dia, conhecer o trabalho diplomático do Reino Unido no Brasil, além de colaborar em atividades com a equipe da Embaixada para a Igualdade de Gênero. O edital completo do programa Embaixadora por um dia está disponível no site www.gov.uk.